Nós poderíamos colocar a questão da seguinte maneira. O que alguém diz quando diz que sabe alguma coisa ou quando diz que alguém, um indivíduo qualquer, sabe alguma coisa? Bom, nós não podemos seguir adiante antes de nos darmos conta de que nós temos pelo menos três problemas aqui postos sobre a mesa. Primeiro problema. Bom, muitas vezes na linguagem cotidiana nós usamos uma expressão ou ouvimos alguém dizer algo semelhante à seguinte declaração. O meu cachorro conhece truques ou meu cachorro sabe realizar tais e tais truques ou fulano, Cristiano Ronaldo, por exemplo, sabe jogar futebol. Isso parece ser muito diferente de dizer fulano, Cristiano Ronaldo, sabe que Messi é o melhor jogador do mundo ou Cristiano Ronaldo sabe que o Barcelona vencerá a próxima partida pela Champions League. Nós estamos falando aqui de duas coisas diferentes, claramente. Precisamos discriminar. Mais precisamente, nós estamos falando aqui de dois sentidos do termo conhecer. No primeiro sentido, fulano sabe jogar futebol, meu cachorro sabe realizar tal e tal truque. Parece que estamos falando da posse de uma habilidade por parte desse indivíduo. O teste a qual nós podemos submeter esse indivíduo é um teste muito simples. Eu trago aqui meu cachorro e mostro que ele sabe sentar ao receber o comando SEM. Eu passo no vídeo de um jogador de futebol e mostro que ele sabe fazer gols de cabeça ou sabe driblar apropriadamente. Nesse sentido, ele sabe jogar futebol. No segundo sentido, parece que o objeto é diferente. Alguém pode saber que o lateral direito é o jogador que joga no lado direito do campo, obviamente, sem saber realizar as funções no lateral direito ou mesmo sem saber jogar futebol em qualquer sentido minimamente razoável do tempo. Esses casos parecem mostrar que nós temos, pelo menos de saída, dois sentidos do termo conhecer. O primeiro, o de posse de habilidade. O segundo, daquele sentido que nós chamamos de conhecimento de proposições ou conhecimento proposicional. Eu ou sei lá quem sabe que tal e tal coisa, tal e tal proposição. Nós podemos incluir aqui um terceiro sentido, que aparece em enunciados como aquele que eu emito, por exemplo, enquanto passeio pela rua, identifico alguém sem saber o nome, sem me lembrar de onde eu já vi essa pessoa, sem me lembrar qualquer tipo de característica que essa pessoa possa ter, além daquilo que eu estou vendo. Temos, então, um terceiro sentido aqui. Conhecimento de trato, conhecimento por familiaridade. Então, nosso primeiro movimento, antes de tentar responder a pergunta o que é o conhecimento, é o movimento de discriminar qual dessas três perguntas nós estamos tentando responder. Muito habitualmente, aquela pergunta que interessa os filósofos é a tentativa de responder a pergunta o que é o conhecimento, no seu sentido, proposicional. O que alguém está dizendo quando diz que sabe que tal e tal proposição. Há uma resposta muito tradicional a essa questão, e uma resposta que parece ser, pelo menos de saída, muito plausível. A resposta é conhecimento equivale à crença verdadeira justificada. Rapidamente, o significado de cada um desses termos, já que nós estamos analisando o termo conhecimento, desmembrando em partes menores. Bom, primeiro termo, o termo mais básico aqui, é a noção de crença. Epistemólogos não demandam muita coisa dessa noção. Eles pedem apenas que uma crença seja um estado psicológico que um indivíduo pode ter, um estado que consiste em tomar uma proposição como sendo verdadeira, mesmo na ausência de razões ou de qualquer outro tipo de motivação. Segunda condição exigida é a condição de verdade. Verdade é um conceito filosoficamente desafiador, mas, pelo menos no primeiro momento, nós podemos captar o que interessa aqui nessa noção da seguinte maneira. Uma proposição é verdadeira, de um modo que independe da vontade do sujeito, e de um modo que depende de algo que, de alguma maneira, é objetivo, externo ao sujeito. A maneira mais intuitiva de pensar sobre isso é imaginar que uma proposição sobre o mundo é verdadeira, está chovendo lá fora, ou está nublado em ouro preto, nesse momento, é verdadeira quando, efetivamente, no mundo ocorre tal e tal estado de coisas que caracterizam aquilo que nós chamamos, nesse caso, de estar nublado. A noção que interessa mais tipicamente aos epistemólogos, aos filósofos, aos epistemólogos de maneira particular, é a noção de justificação epistêmica. O que significa, de maneira intuitiva, de uma primeira aproximação, ter razões disponíveis em favor de uma determinada proposição? Parece intuitivo que eu posso fazer uma declaração verdadeira por mero palpite. Parece intuitivo imaginar que eu posso crer numa verdade sem qualquer tipo de motivação intelectual apropriada. Parece intuitivo, porém, supor que, em nenhum desses dois casos, eu estou em posição apropriada para receber o título de mérito, que é o título que a noção de conhecimento carrega de alguma maneira. Por conta disso, exigimos esse terceiro elemento. É o elemento tipicamente incluído de carregar essa noção de mérito. Imagina, por exemplo, que eu formo uma crença verdadeira porque eu tenho boas razões a sustentar essa crença. Ou que eu formo uma crença verdadeira porque eu sou capaz de ter boas razões em favor dessa crença. Intuitivamente, de maneira básica, é isso que a noção de justificação quer captar. Então, nós temos um conjunto de condições necessárias para o conhecimento. E há amplo consenso em relação a isso. E isso parece ser muito intuitivo. O conhecimento exige a posse de uma crença. Essa crença tem que ser verdadeira e ela tem que ser justificada. Colocando a questão de uma maneira mais apropriadamente filosófica, a questão é quais são as condições necessárias e suficientes para que um indivíduo qualquer saiba, conheça uma proposição qualquer. Crença verdadeira e justificação parecem um bom começo de resposta a essa questão, como nós já estabelecemos. Elas parecem constituir um conjunto de condições intuitivamente necessárias para o conhecimento. Porém, como nós veremos a seguir, elas não constituem um conjunto suficiente de condições. E lembrem, o trabalho filosófico típico é o de oferecer uma definição no sentido clássico, ou seja, um conjunto de condições necessárias e suficientes. Bem, para que nós tenhamos uma definição, no sentido filosoficamente apropriado, do termo conhecimento, a definição oferecida deve ser resistente a contra-exemplos. Nós temos um problema já clássico na literatura contemporânea contra a ideia de que conhecimento equivale à crença verdadeira e justificada. Essa questão é conhecida tradicionalmente como o problema de Gerier. Gerier, Edmund Gerier, em 1963 ofereceu dois contra-exemplos à ideia de que conhecimento equivale à crença verdadeira e justificada. Hermann Geyer formulou dois casos em que, intuitivamente falando, parece ser o caso do agente do conhecimento possuir crença, verdade e justificação, porém, do outro lado, esse indivíduo parece não estar numa posição apropriada para receber o título de conhecimento. Para reconstruir um dos casos de Geyer, duas coisas são necessárias aqui. Primeiro, lembrar que conhecimento exclui atingir a verdade por sorte. Alguém que conhece atinge a verdade por mérito e não por sorte. Segundo, lembrar que parece muito razoável imaginar que se eu tenho uma proposição que está justificada para mim, e se eu dou, por exemplo, um passo dedutivamente válido a partir dessa proposição, um passo que eu reconheço como válido, já que a lógica parece ser tradicionalmente aceita como preservadora de verdade, no caso de uma dedução válida, então eu continuarei a ter lá na frente uma proposição, uma crença justificada. Vejamos então o seguinte caso, suponham, e essa é uma situação que não tem nada de absurdo, suponham que um indivíduo qualquer, vamos chamá-lo de João, tem um colega de escritório, Pedro, um colega de escritório que vai ao trabalho dirigindo o seu fusca, guarda o seu fusca na garagem, e quando o João vai visitá-lo, vê o fusca guardado na garagem, apresenta aos colegas de trabalho os documentos desse fusca, etc e tal. Tudo isso parece ser evidência muito razoável para que nós formemos a crença justificada de que o nosso amigo, Pedro, é o proprietário legítimo de um automóvel, fusca. Suponham agora o seguinte, Pedro é, na verdade, um ladrão de carros muito sofisticado. O fusca com o qual ele vai para o trabalho foi roubado, ele guarda um carro roubado na sua garagem, os documentos desse carro foram falsificados, e portanto, então, a nossa crença justificada de que Pedro, que possui um fusca, é, de fato, falsa. Como justificação e verdade são condições independentes, nós podemos considerar muito razoável que eu possa ter uma crença justificada e falsa, e uma crença verdadeira, porém não justificada, ou qualquer outra das combinações possíveis. Até aí não há problema algum para a definição de conhecimento, a tentativa de definir conhecimento como crença verdadeira justificada. Vamos, porém, adiante com o nosso caso. Suponha que um outro colega de trabalho, Armando, em relação ao qual nós não temos qualquer evidência sobre a posse de um fusca, suponha que o próprio Armando não acredite que tenha um fusca, nesse momento ganhou um fusca na loteria. Uma loteria exótica que sorteia carros velhos, e Armando, que nem sabe que comprou o bilhete, o bilhete foi posto no seu bolso pela sua mãe, foi sorteado. De fato, nesse momento, ele é o proprietário legítimo de um fusca. Até aí, mais uma vez, nenhum problema. Suponha, porém, que eu, considerando o que eu sei sobre Pedro, e o que eu não sei sobre Armando, eu não tenho informação de que ele foi sorteado, chego à seguinte conclusão, considerando que Pedro parece ter um fusca, que eu tenho todas as evidências para acreditar nisso. Alguém, no meu escritório, possui um fusca. Lembrem, essa proposição é verdadeira, e é justificada, já que eu cheguei a ela por um caminho que parece adequado. Evidências em relação a Pedro, e um passo lógico, reconhecidamente válido, o passo de Pedro tem um fusca para alguém no escritório tem um fusca. Essa proposição é verdadeira, mas é verdadeira porque Armando tem um fusca. Ou seja, eu, ao realizar essa inferência, formei uma crença verdadeira e justificada, porém, lembre a consideração inicial, atingir a verdade por sorte e não por mérito. Moral da história, é possível que alguém tenha uma crença verdadeira e justificada, mas intuitivamente não seja alguém que sabe a proposição que está em questão. Neste caso, então, o exemplo bolado por Edmundo Guerra funciona como um contra-exemplo à suposição de que a definição de conhecimento é crença verdadeira e justificada.